E fala aí pessoal, tudo certo, tudo suave, como é tranquilo, no vídeo hoje aqui família, eu vou contar pra vocês, FTS 2022, já começa no Paris Saint-Germain, Braseirão, em Europa, 100% atualizado, com novos kits aí pessoal, 2021, 2022, então lembrando família que eu vou estar deixando todos os créditos aí na descrição do vídeo, como do mod, como da gameplay também, beleza? Então rapaziada, já vai deixando o seu like aí, já vai inscrever no canal caso não for inscrito, e família, ativa o férias e o notificação para não perder os próximos vídeos, tranquilo? Então rapaziada, vamos deixar bastante like aí, beleza? Pra motivar a fortalecer o canal aí, tranquilo? Então é nóis rapaziada, pode conferir o jogo aqui, tá foda, lembrando que todos os créditos estão na descrição, é nóis, falou e eu fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau!